Fala pessoal seja bem vindos ao nosso canal vamos dar continuidade que o nosso projeto no programa Gimp nessa vídeo aula quero estar mostrando para vocês como vamos estar fazendo o acabamento de o brilho de um ilhós tá vamos estar simulando aquele brilho então vamos estar pegando a ferramenta zoom vamos estar trabalhando com ele mais próximo varinha mágica seleciona todos lembrando mantenha pressionada tecla shift vamos ver que em filtros filtros deletar imagens e vem aqui nenhum vai ficar nesse aspecto do preto pode acontecer se o onde está vermelho escuro aqui for uma cor clara talvez não vai ficar preto mas vocês vão ter que usar outros métodos mas não vale a pena tentar vou estar arrastando ele para a direita aqui embaixo se vocês quiserem estar mexendo também não tem muita necessidade ela não causa tanto impacto clique em ok e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri